Botou pra correr e botou na boa o Vini, Vini, Vini chegou, passou pelo goleiro, foi tocado Dentro, pênalti pro Brasileiro, deixou pro Vinícius, Vini batendo o pênalti Batendo o Vinícius Júnior, bateu o pênalti, Romulo, Vini Ele bateu mal, agora por que não Rafinha, Paulo? O Rafinha já bateu O Vinícius não cobrou bem Lédio, pra mim é claro, eles queriam dar essa força Música